O que é o Correio Federal? Ele está sendo obrigado a entregar a correspondência. É isso aí, pessoal. Eu não sei, porque o Adadil não sei quando foi. Foi antes de ontem. Foi. Mas ele estava entregando de outros candidatos. Mas que outros? Agora eu não sei, porque tem alguns deles que vêm da classe. Não sabem o que é. Teste de política. Entendeu? Mas o Adadil você sabe, dos outros não? Não, porque a Adadil veio... Aquele retrato assim, sabe? A foto, mentira? Confleto. Dela é confleto. Entendi. O panfleto dela não é carta? Não. Ah, então não tem aquela coisa registrada que nem carta como dos outros candidatos? Ah, entendi. Então dela é panfletagem, não é entrega de correspondência. Não, é entrega pelo correio. É pelo correio, mas é diferente de você entregar uma carta. Por exemplo, a carta aqui, ela está registrada. Certo? Como provavelmente dos outros candidatos, você está dentro de um envelope com uma carta registrada. Não é você, os correios, o dono dos correios. Certo? Agora, você está me dizendo outra coisa. Você está me dizendo que o que vem dela é o material aberto, que é o panfleto. É como se eu fosse panfletar na rua. Entendeu? Entendi. Essa que é a diferença. Por isso que você não tem como saber dos outros candidatos. Eu sei quem está entregando. Amor, quais são os candidatos? Não sei, só abrindo. Entendi. No caso dela, não precisa abrir porque o dela não vem como carta lacrada. Ah, entendi. Valeu. Entendeu? Obrigada. Tchau. Tchau. Peguei exatamente o que eu queria. A Dilma Rousseff está panfletando através dos correios. Não houve registro do material para entrega de cartas. Vocês ouviram a minha conversa agora com o senhor que veio aqui na minha casa entregar uma correspondência e que trabalha para os correios? Ficou muito claro que os outros candidatos utilizaram os correios como deveria ser utilizado. Com cartas registradas e carimbadas. E Dilma não. O material dela, os panfletos, são entregues pelos servidores dos correios sem que seja carta registrada. Está comprovado então o crime eleitoral. Funcionário do correio sendo obrigado a entregar a panfletagem da Dilma. Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não posso falar. Não posso falar não, senhor. Posso falar não, senhor. Tá ok. Obrigado. Cara, tem que jogar isso na net, cara É um absurdo É um absurdo